MÚSICA MÚSICA A mulher da brusa verde Do vestido multicolor Diz que quer falar comigo Com a moranguinho que mandou Diz que tá no Lafayette Uma festa de cigano Pra quem sabe quem é ela Com a moranguinho vai tá dançando Eu não tô acreditando Ela só pode tá brincando Seu sorrido provocante Parece tá me chamando É melhor tomar cuidado Alguém pode reparar Isso pode dar problema E seu marido vai brincando Eu não tô acreditando Ela só pode tá brincando Seu sorrido provocante Parece tá me chamando É melhor tomar cuidado É melhor tomar cuidado Que alguém pode reparar Isso pode dar problema E seu marido vai brincar A mulher da brusa verde Do vestido multicolor Diz que quer falar com a moranguinho A moranguinho que mandou Diz que tá no Lafayette Uma festa de cigano Uma festa de cigano Uma festa de cigano Pra quem sabe quem é ela Com a moranguinho Com a moranguinho vai tá dançando Eu não tô acreditando Ela só pode tá brincando Seu sorrido provocante Parece tá me chamando Parece tá me chamando Parece tá me chamando É melhor tomar cuidado É melhor tomar cuidado Alguém pode reparar Isso pode dar problema Isso pode dar problema E seu marido vai brincar E seu marido vai brincar Eu não tô acreditando Ela só pode tá brincando Seu sorrido provocante Seu sorrido provocante Parece tá me chamando Parece tá me chamando É melhor tomar cuidado Que alguém pode reparar Isso pode dar problema E seu marido vai brincar Alô povo do Lafayette Me espera que eu tô chegando Aleluia